Dá uma camisa vinte aí pros caras aí, por favor É, porque eles são dez duas vezes Ouviu? Vamo que vamo Jé Jés é velho Jé Jés são loucas Aê, caralho O nosso ritmo É o ritmo que ela gosta Que ela balança shot e não para Então vai, mulher, vai Tá carente, vem que ir na tepurra 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 De quatro cê toma, 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 toma Ô mulher, tu tá embrasada Eu tô embrasadão Ô mulher, tu tá embrasada Eu tô embrasadão Então para na minha frente Vai fazendo a posição E roça com teu rabetão Vai sarrando com o rabetão Roça com teu rabetão Vai sarrando com o rabetão O DJ é vivido Vai te passar visão DJ Edson Lucas O mais brabo de São Paulo Aê, caralho O nosso ritmo É o ritmo que ela gosta Que ela balança shot e não para Então vai, mulher, vai Tá carente, vem que ir na tepurra 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 É de golpe Cê toma Ir para baixo Toma, 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 tomaAM Ô muleto tá embrasada, eu tô embrasadão Ô muleto tá embrasada, eu tô embrasadão Então para na minha frente e vai fazendo a posição E roça com teu rabetão, vai sarrando com o rabetão Roça com teu rabetão, vai sarrando com o rabetão O DJ Azevedo vai te passar visão DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo